Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Serena irá visitar o túmulo da Luna. Serena, passa mal, Rafael, se desespera. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever agora no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscrever no canal, ativar o sininho. E aí você irá receber, sim, todos os vídeos sobre a novela. E ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, gente, porque é super importante. Escreva aqui nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo! Após Rafael ficar comparando muito a Serena com a Luna e chamá-la de Luna, Serena fica muito magoada e resolve ir até o túmulo da Luna. Serena está lá, olhando emocionada para a foto da Luna. Serena está muito emocionada. Rafael chega lá para visitar o túmulo da Luna e encontra a Serena lá, deitada em cima do túmulo da Luna. Serena não está nada bem. E o Rafael diz, calma, meu amor de Serena, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Rafael fica muito preocupado ao ver a Serena lá. Serena está chorando muito. Serena abraça forte o Rafael. O Rafael diz, calma, Serena. Calma, calma, Serena. Está completamente desesperada. Ela chora sem parar. Ela fica olhando para a foto da Luna e diz, eu sinto uma dor tão grande, Rafael. Serena diz que sente uma escuridão muito, mas muito grande, como se ela estivesse ali dentro do túmulo da Luna. Rafael abraça forte a Serena. E a Serena diz, é como se eu estivesse lá dentro e aqui ao mesmo tempo, Rafael. Eu não entendo, Serena. Fica olhando para o túmulo da Luna, para a foto da Luna, né? E diz, eu não entendo o que está acontecendo. Serena diz para o Rafael que não consegue entender de onde que vem. aquela dor. Rafael tenta acalmar a Serena. E a Serena diz, me abraça forte e me diga de onde que vem essa vontade de te abraçar e esse medo absurdo de te perder. Por que que eu sinto isso? Por que? Serena não para de chorar nem por um segundo. E o Rafael também está emocionado. E o Rafael diz, calma, Serena. Calma. E a Serena diz, essa foto. Essa foto, Rafael. Serena mostra a foto da Luna e diz a ela. É esse rosto que eu vejo dentro de mim, Rafael. Eu vejo esse rosto dentro de mim muitas e muitas vezes. Eu sempre vejo ela dentro de mim. E eu achava que ela era uma outra pessoa. Mas agora eu entendo que ela faz parte de mim. Rafael fica ali olhando para a foto da Luna e abraçando forte a Serena. Serena diz que sente uma dor muito grande. Rafael fica ali tentando acalmar a Serena. Serena se levanta e diz que depois que ela sente a dor, ela sente uma escuridão muito grande. Serena desmaia em cima do túmulo da Luna. Rafael faz de tudo para acudir a Serena. Rafael está desesperado. E esse foi o vídeo do dia em que a Serena vai visitar o túmulo da Luna. E passa mal. Rafael fica completamente desesperado. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E por favor, clica no like, no joinha. Escreva aqui nos comentários que cidade que você mora. E o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.